Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao ICSJ e, claro, para nossos cursos de inglês. E a gente vai falar com vocês um pouquinho, na verdade, eu vou falar com vocês um pouquinho, sobre como nós vamos levar essa nossa disciplina, tá bom? Então, hoje eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a distribuição de pontos, sobre como vai funcionar a nossa parte avaliativa da disciplina, sobre como vocês vão ser pontuados. Já vou definir com vocês as datas das atividades avaliativas que nós vamos desenvolver ao longo do bimestre e depois vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar ao longo desses dois meses, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades, sobre a coisa da SAI e como essa mudança toda vai influenciar e vai se aplicar nas nossas aulas de língua inglesa, beleza? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa distribuição de pontos. Pois bem, com relação ao nosso sistema avaliativo, não tem muito segredo, né? Não houveram grandes mudanças do ano passado para esse ano que está se iniciando, tá bom? Então, vocês já estão habituados e familiarizados aí com as avaliações e a forma que elas são avaliadas, beleza? Então, eu vou falar para vocês, como vocês já sabem, esse bimestre, ele está cotado para 30 pontos. Muito bem, esses 30 pontos do bimestre, eles estão distribuídos da seguinte forma. 10 pontos correspondem à nossa avaliação bimestral de aprendizagem. Então, é aquela prova maior, né? Ela vai acontecer de forma online, através da plataforma do SAI e vai ser pontuada aí em até 10 pontos. A outra avaliação que nós vamos ter é aquilo que nós chamamos de avaliação formativa. A avaliação formativa, ela é um pouco nova, né? É novidade. Mas ela vai funcionar parecido com aquilo que nós tínhamos na avaliação atitudinal. Então, nessa avaliação formativa, no valor de 3 pontos, nós vamos estar observando a frequência de vocês nas aulas, nós vamos estar observando a assiduidade na entrega dos trabalhos, das atividades e coisas nesse sentido, tá bom? E, para continuar, nós temos também as avaliações conceituais, que vocês já sabem o que são essas avaliações. Na verdade, são aquelas atividades que a gente desenvolve no dia a dia, né? Sem grande segredo. Lembrando que, para a língua inglesa, eu, professor Delcides, nas atividades somativas, eu não vou descontar ponto por erros de resposta ou coisa assim. Eu quero que vocês façam, que vocês se esforcem e deem o melhor de vocês, tá? Se vocês fizerem, deram o melhor de vocês, né? Em todas essas atividades conceituais, com certeza o sucesso está garantido, tá bom? E essas atividades conceituais, elas podem, né, totalizar até 8 pontos, tá bom? Esses 8 pontos eu dividi ali de duas formas. Primeiro, valendo 4 pontos, nós vamos ter os livros e cadernos. Então, vai ter um momento que vocês vão levar na escola, né, os livros e cadernos para a gente fazer as correções. E, então, essas correções, né, se você tiver todas as atividades no caderno, todas as atividades feitas no livro que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão ter aí os 4 pontos nesse quesito. O outro, né, a outra parte que eu vou avaliar conceitualmente, são as atividades online, né, que serão atividades disponibilizadas através da plataforma da SAI, tá bom? Então, vocês vão fazer pelo celular, pelo computador mesmo, né, E essas atividades, chegou no final do bimestre, eu vou contabilizar, né, todas as atividades. E se você fez todas essas atividades, independente de acertar ou errar, se você fez tudo aquilo que foi proposto ao longo do bimestre, você vai ter aí mais 4 pontos, totalizando os 8 pontos da nossa avaliação conceitual. Beleza? E, para finalizar, nós temos ainda as avaliações somativas, que são aquelas que nós agendamos previamente uma data com vocês, né, e nessa data a gente disponibiliza essas atividades, vocês vão lá fazer, né, e essas atividades, então, são pontuadas. E agora, né, vai ser considerado os erros, tá bom? Então, as nossas atividades somativas, elas estão estimadas aí para 9 pontos. Desses 9 pontos, 5 é referente a uma verificação de aprendizagem que vai acontecer. Já pega a caneta, pega a sua agenda para marcar essa data e não esquecer e perder ponto. Beleza? A nossa avaliação, desculpa, a nossa verificação de aprendizagem, ela vai acontecer no dia 26 de março, tá bom? O turno da tarde, né, tem as aulas na sexta-feira, então, dia 26 de março. Turma da manhã, aulas na quinta-feira, dia 25 de março. Mas, turma da tarde, 26 de março vai acontecer a nossa verificação de aprendizagem, tá bom? Uma coisa que geralmente eu faço em todas as atividades, né, que são somativas, eu geralmente deixo ela, né, para vocês fazerem, deixo ela aberta em um prazo aí de mais ou menos uma semana. Então, muito provavelmente, eu vou liberar, né, as verificações de aprendizagem para vocês a partir do dia 19 de março. Então, vocês vão ter do dia 19 de março até o dia 26 de março para realizar, né, essas atividades, beleza? Então, tem um prazo aí para vocês, né, definirem, ver quando é melhor para vocês, enfim, se planejarem, se organizarem para, de fato, entregar essa atividade, tá bom? Então, lembrando que essa verificação de aprendizagem vale 5 pontos, ok? Depois, os outros 4 pontos, né, para totalizar os 9 aí da somativa, eu distribuí em duas atividades que eu chamei de atividades onlines avaliativas. Por que atividades onlines avaliativas? Atividades onlines porque vai ser feita através da plataforma da SAI, tá, as duas, e avaliativa porque, né, vai ser com datas marcadas e cada uma delas vai valer aí dois pontos, tá bom? E elas vão acontecer, de novo, anota aí. Primeira atividade avaliativa online, eu vou disponibilizar ela para vocês no dia 12 de março e vocês vão ter, né, até o dia 19 de março para me entregar essas atividades, beleza? Então, vocês vão ter do dia 12 de março até o dia 19 para se organizarem e fazerem a primeira atividade avaliativa online que vai ter o valor, né, de dois pontos, beleza? A segunda, ela vai acontecer em abril, tá? Então, eu vou abrir ela, né, muito provavelmente no dia 9 de abril e vou dar uma semana para vocês concluírem ela. Então, vai ser do dia 9 até o dia 16. Essa atividade, ela vai estar disponível lá na plataforma do SAI, né, e vocês, dentro do horário melhor que ficar para vocês, vão fazer essa segunda atividade avaliativa online no valor de dois pontos. E com isso, a gente fecha a nossa distribuição de pontos, beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho como vai funcionar a questão dos conteúdos, né, e eu vou precisar, né, da colaboração de vocês no sentido de comprometimento com os estudos, né, e organização aí com relação aos prazos para a gente poder desenvolver todos os conteúdos que são propostos pela SAI. Muito bem, falando agora sobre os conteúdos, né, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro e bem transparente para vocês é que nós temos bastante conteúdo para trabalhar aí ao longo desse bimestre, tá? E por que que eu digo bastante? Vocês vão olhar, nossa, professor, mas o livro é fininho, né, a parte de inglês. Mas o que que acontece? A SAI, né, e o material da SAI, ele foi pensado, ele foi criado, né, pensando em escolas que têm dois horários de aula de inglês por semana, né, então todo aquele conteúdo, o planejamento dele foi feito pensando em dois horários semanais de inglês. A gente sabe que, infelizmente, esse não é o caso do Instituto. Nós temos apenas uma hora, né, um horário semanal para estudar o inglês, beleza? E o que que acontece? Em horário, né, em situações normais, nós teríamos aí 50 minutos de aula, correto? Quando é presencialmente a gente tem 50 minutos de aula, então iria reduzir pela metade, né, e a gente ia ter que dar uma corrida e tudo mais. Falando do estudo remoto, do ensino remoto, vocês têm que entender, né, que nós vamos ter 30 minutos de aula por semana ao vivo, cara a cara. As outras atividades e aulas e materiais vão ter que ser desenvolvidas de forma assíncrona, né, então eu vou disponibilizar para vocês materiais, videoaulas, atividades, tudo através da plataforma do SAI, que vocês vão receber esses materiais, essas atividades, enfim, né, Mas o que eu preciso de vocês é o comprometimento, né, para que vocês possam fazer essas atividades, possam assistir os vídeos que eu vou colocar, para que a gente consiga, né, dar conta de todo o conteúdo que é proposto, para que vocês não sejam prejudicados, né. Então, nas nossas aulas síncronas, que vão acontecer semanalmente, no horário que vocês receberam, nós vamos desenvolver os conteúdos, aquilo que a gente não conseguir, né, aprofundar muito ou desenvolver nas nossas aulas síncronas, nesses 30 minutos semanais que a gente tem, né, eu vou disponibilizar materiais para que vocês, né, possam ter acesso a esse conteúdo e a essas atividades. E vocês, né, precisam se comprometer a fazer, a explorar, a buscar, né, nunca, né, na história da educação, o protagonismo esteve tão fortemente com vocês. Então, é hora, né, de vocês terem iniciativa, serem proativos, né, e buscarem também, nós, professores, né, eu vou estar aqui para vocês, para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá, vocês vão ter, né, através da plataforma do SAI também, um canal de contato comigo, caso haja dúvidas, precisem de algum esclarecimento, alguma coisa que não ficou tão clara, tá bom? Então, é só entrar em contato comigo e a gente vai, né, alinhando, beleza? Então, essa é a aula de hoje, né, só deixando esses pontos claros para vocês, para que a gente possa começar o ano aí com o pé direito, né, trabalhando bem e cada um, né, dando o nosso melhor para que o processo de aprendizagem, de fato, ele aconteça, tá bom? Eu estou muito animado, né, por estar com vocês mais um ano e eu espero, né, que breve a gente possa se reencontrar pessoalmente e tudo isso possa, né, passar, tá? Mas, enquanto isso, a gente vai se virando, né, como pode, beleza? Então, espero que todos estejam bem e continuem bem, né, ao longo da semana e a gente se vê na nossa próxima aula síncrona, né, que vai acontecer semana que vem. Grande abraço para vocês. Até mais.